Olha só, amiguinhos, hoje é dia 8 de março, é o nosso dia, dia das mulheres, dos nossos direitos, na nossa vida, política, na família, em tudo. Queria desejar para toda mulher ser valorizada. E nós merecemos, não só cuidar de casa, mas também construir vida na política, na ciência, na cultura, etc, etc. Isso é nosso direito. E também é nosso direito ser mulher, frágil, bonita. Tudo isso no mesmo tempo, assim que Deus nos criou. E olha só, gente, eu acordei e minha mãe fez para mim esses pastéis. Olha, olha que beleza. Olha só, parece péssico mesmo. Uma maravilha com recheio. Olha só, são péssicos mesmo dessa cor. Olha só. É que se machina. Uma delícia, amigas. Por isso nós também temos aqui festinha. É muito delicioso. Minha mãe também fez para levar, para eu oferecer para uma moça. Aqui do Mendelo. Acho ela vai adorar. Ah sim, feliz dia das mulheres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.